Pela segunda vez, o seu José Ferreira da Silva fugiu de casa e está desaparecido. O idoso sofre de Alzheimer e também demência. Ele foi visto pela última vez, na última quinta-feira, né? A família pede ajuda para encontrar o seu José. Dona Cícera revive o dia que o esposo, seu José Ferreira da Silva, de 83 anos, sumiu. Ela estava fazendo janta e pediu para o idoso ir tomar banho. Foi questão de minutos e ela foi avisada por um vizinho que seu José acabava de virar a esquina. Ela acha que o homem pegou um ônibus para algum lugar, porque ao caminhar pelo bairro, não encontrou o marido. Quando ele chegou lá, virou a esquina que ele chegou ali, tem um ponto de circular. A gente acredita que ele pode ter pego uma circular, um ônibus, porque ele anda devagar. Não teria dado tempo dele ir tão longe se ele estivesse andando a pé. E nós andamos todo o bairro, os vizinhos todos me ajudaram. Nós não conseguimos encontrar a Jatá desde quinta-feira até agora. Nós já fizemos todos os procedimentos. Eu liguei para o 190. Eles me orientaram que se não aparecesse, até no outro dia tinha que fazer o boletim de ocorrência. Eu fui lá fazer o boletim de ocorrência com a minha cunhada. Quando nós chegamos lá, a gente teve uma informação de uma suspeita que ele pudesse estar ali na 10 de dezembro. Nós até largamos e fomos procurar. Fomos lá no terminal rodoviário. Depois a minha filha foi lá e concluiu o boletim. A gente foi em todos os lugares que a gente... Que pode ser imaginável que ele estivesse. Nós fomos, não tinha ninguém. Esta é a segunda vez que ele foge de casa. A primeira foi em abril do ano passado e ele foi encontrado no dia seguinte em um hotel, em Ibiporã. Desta vez, está demorando mais para saber o paradeiro do Sr. José. Por isso, a preocupação. O idoso, além de ter Alzheimer e demência, tem também diabetes. E está desde que sumiu sem tomar remédio. No dia, ele usava camisa xadrez verde claro com branco e calça jeans. O médico diz que ele está com começo de demência. Às vezes, ele fica assim, bem variado mesmo. Ele tem visões, ele fala coisas assim que, né? E ele tem diabetes também, ele está sem o medicamento. Perigoso, né? Eu, olha, queria pedir assim, olha, pelo amor de Deus, se alguém vir o Sr. José, se alguém vir alguém que tenha as características dele, assim, para avisar as autoridades, né? Para a gente estar podendo resgatar essa pessoa, porque a família perdeu a paz. Já faz quatro dias que nós estamos passando por isso. Não está fácil para ninguém. A gente já não sabe mais o que pensar.